Existem coisas no mundo afora que é só vendo para crer e isso vai desde animais fazendo coisas bizarras, eventos inacreditáveis e pessoas com hábitos diferentes. Conheça hoje os 7 vídeos mais incríveis do mundo, parte 2. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu me chamo o Dan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Malatis. E velho, se você está me assistindo através de um vídeo, deixe seu like também e se inscreva no canal para dar uma força, beleza? Então é isso! Bora para o vídeo! Um grande mistério tomou conta da internet. Em um vídeo um homem aparece dançando e faz isso com o seu chapéu. Uau, que tipo de magia negra é essa? Agora vejo os 3 fazendo o acessório voar para cair na cabeça de um quarto. Muito incrível e engraçado. Na verdade não tem nada de magia. Eles são artistas de rua e para fazerem a peça levitar, dão uma sopradinha marota por baixo. Como é bem leve e está rodando, ele acaba parando por alguns milésimos no ar. Pois é meu filho, para ganhar um trocado tem que ser criativo e esse grupo se apresenta em alguns sinais de trânsito. Mãe preocupada leva o filhote onde quer que vá. Mas e se ela tiver, sei lá, sem filhos, como é que faz? Bom, essa aranha, conhecida como aranha-lopo, mete os pimpolhos no lombo e vai dar aquele rolê. Pois é, a maioria dos aracnídeos abandonam os ovos para quando eclodirem cada um possa se virar sozinho. Mas não essa mãe. Ela gruda os ovos na costa e depois de nascidos os pequeninos ficam agarrados nela. Se protegendo e se alimentando de tudo que ela caça. Por conta disso, as taxas de sobrevivência deles são altíssimas, mais de 80%. Essa espécie curiosa é bem pequena, podendo chegar no máximo 4 centímetros. Mano, que incrível! Esse inseto cuida melhor dos seus filhos que muita mãe por aí. Veja essa incrível serra desenvolvida nos Estados Unidos. Com ela é impossível cortar a mão. Pois é, se formos fazer de conta que a salsicha fosse um dedo, ela sairia mal com um arranhão. Essa serra é nota 10 em segurança e funciona de forma simples. O que não conduz eletricidade é cortado e o que conduz não. Dessa forma, mal dá para a lâmina triscar no corpo para uma trava frear sua rotação. Sensacional! Meus queridos companheiros, se essa tecnologia existisse antigamente, muita gente ainda teria os 10 dedos. Todos nós, quando éramos pequenos, tivemos aquela aula de fazer o feijão brotar no algodão. Mas se tivéssemos visto a experiência desse tópico, provavelmente prestaríamos mais atenção na aula. Esse experimento caseiro foi feito nos Estados Unidos e consiste em uma placa feita de alumínio. Daí colocam ácido clorídrico no centro, o que acaba fazendo um pequeno buraco dissolvendo parte do metal. Logo em seguida, é colocado um pouco de mercúrio e acontece isso. Uau, nem o Walter White faria melhor. Simplesmente sensacional. Veja só essa cena. O que você acha que é isso? A primeira vista eu não percebi o que era, porém quando o vídeo rola, dá para ver o que realmente se trata. Esta é a Caba, um cubo gigante que contém o meteorito. Essa é a relíquia mais sagrada para os muçulmanos. Eles ficam girando em volta da caixa gigante, o que simboliza a unidade e ordem do universo. Uau, é impressionante ver tanta gente reunida assim. Um vídeo quase inacreditável. Em alguns países asiáticos e também na França, a carne de rã é uma verdadeira iguaria, sendo um sucesso comercial. E a parte favorita das pessoas são as pernas. E é nesse pedaço de carne que veremos algo muito louco. Veja esses membros sapísticos se mexendo mesmo depois de cortados. Que raios está acontecendo aqui? Como é possível? Simples. Isso acontece quando é jogado sal e assim o sódio viabiliza impulsos elétricos que correm nos músculos mesmo depois de desconectado do cérebro. E assim as pernetas dos sapítios começam a se mexer. Mano, que louco. O encontro entre um tigre e uma pitua reticulada pode ocorrer na natureza. E às vezes o maior felino do mundo pode até mesmo fugir da batalha. Como nesse vídeo em que um tigre está andando de boa quando cruza com a serpente. Em vez de passar por ela ou até mesmo atacá-la, veja o que acontece. E sim, ele fica com medo da cobra gigante e sai com o rabo entre as pernas. Pois é, quanto uma pitua, até os maiores animais ficam com receio de serem estrangulados. E aí, ô maníacos, qual desses vídeos que foram apresentados aqui você mais gostou, véi? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manate X. É isso, até o próximo vídeo.